Nós estamos no Jardim Novo Petrópolis, que fica próximo ao Morro do Mendanha, bem pertinho da J060, na saída para a Trindade. Os moradores aqui, há muito tempo, vêm sonhando com asfalto. A gente pode observar nas imagens, feitas por uma câmera no nosso carro de reportagem, o sofrimento enfrentado por quem vive aqui. Aqui, ruas dessa época poeira, quando chove é lama e os moradores querem saber quando é que as ruas do Novo Petrópolis vão ser asfaltadas. A preocupação dos moradores aqui do bairro aumentou porque a prefeitura começou a asfaltar algumas ruas do setor Santos Dumont, que fica aqui do lado. O Clarissa, que também está do lado, já é asfaltado, mas o Novo Petrópolis, não. Inclusive, ali em cima, André, dá para a gente ver, ali já é a J060, saída para a Trindade. E quando chove, segundo os moradores, a água desce aqui nessas ruas, formando quase que um rio. O senhor que mora aqui nessa casa há seis anos, já testemunhou a água que desce aqui, é muita água mesmo. É forte, é forte. É uma água forte e é muita. Ela leva tudo. Leva castalho, leva... Isso porque não tem galerias, não tem nada disso. A galera da galeria é a frente lá. Agora, além disso, além da água que desce com muita intensidade, da lama, nessa época vocês sofrem com a poeira? Essa poeira que você está vendo aqui, ó. Essa poeirona aí. Lá dentro não se fala. E essa moradora aqui foi quem nos acionou. Ela aumentou a preocupação porque você ligou na Secretaria de Infraestrutura, quando você viu as máquinas aqui no setor Santos Dumont e falaram o que para vocês sobre o Novo Petrópolis? Falaram que o setor aqui, Jardim Novo Petrópolis, está em processo de licitação. Não está na lista para ser asfaltado. Mas o Santos Dumont aqui e algumas ruas estão sendo asfaltadas. Pelo que foi informado para nós, tem três ruas sendo asfaltadas, as máquinas já chegaram. E houve uma grande movimentação no grupo aqui dos vizinhos. E todo mundo quer saber por que lá vai ser asfaltado e que nós não vai ser. E outra coisa, se vai asfaltar aqui e não vai asfaltar aqui e vai asfaltar lá embaixo, a água que sair daqui vai estragar o asfalto lá de baixo, não concorda? Isso porque os moradores, eles reclamam o seguinte. Como estão asfaltando algumas ruas no sentido, ao contrário desse aqui, toda a terra, toda a água que descer da chuva vai levar o entulho até as ruas asfaltadas. Então, na verdade, o que vocês querem saber é o Novo Petrópolis. Quando é que as ruas serão... E a promessa não é de agora, já tem muito tempo que estão prometendo. Já tem dez anos que eu moro aqui. E a situação, nossa, é isso. Nós temos criança e todo mundo que não tem asfalto sabe o que a gente passa. Poeira, criança doente, falta de segurança. A viatura não passa aqui também, não. E falta para nós isso também. Bom, inclusive, essa moradora estava me contando agora há pouco que até briga entre vizinhos já aconteceu aqui. O que o pessoal vê e joga lixo. Como não tem asfalto, fica parecendo terra de ninguém. Isso. E é coisa absurda. Eu já presenciei aqui, eu brinco com os meninos. Quando eu vejo a água descendo lá de cima, eu falo, não, é a represa do Mendanha que estourou lá em cima e vem descendo a água. Isso porque a gente pode ver algumas marcas é que... Isso vem alto. Isso vem alto de água e trazendo pedra, trazendo lixo, trazendo a coiseira, descendo tudo lá para baixo. Quando está chovendo, é um rio que vira isso aqui? É, e a gente, o meu filho mora ali, mais embaixo ali, a gente tirou o carro um dia e foi passar ali num buraco ali e estragou a frente do carro. Pensou que dava para passar, a frente pegou, ralou tudo. A senhora, como é que faz para manter a casa limpa nesse poeirão aqui? É difícil. É difícil. Eu moro aqui nessa rua que é asfaltada, mas toda a poeira daqui vai lá para a minha casa. Então, quem mora na rua que é asfaltada, sofre... É, porque os carros vêm, a hora que vira aqui, a poeira cobre tudo. Vai lá em casa para você ver como é que está a situação. Então, toda a poeira de carro vai para lá? Toda a poeira daqui vai para lá. Dessa rua para lá é o Jardim Petrópolis. Essa região aqui é o Novo Petrópolis. Então, do lado da senhora está asfaltado? Do meu lado está asfaltado. Aí, isso aqui é sofrimento. Aí, essa rua asfaltada, essa aí asfaltada, e esse povo aqui, desse sofrimento aqui, ó. Mas aí, a poeira daqui acaba atingindo vocês de lá? Totalmente. Totalmente. Todo mundo que passa de carro, que vai lá ventando poeira. Olha lá, olha lá para você ver. Aí, tudo cobre para lá. É o dia inteiro respirando poeira? Dia inteiro, total. Além dos problemas respiratórios, olha aí, ó. Até os veículos aqui ficam tomados pela poeira. Aqui no vidro, também aqui no capô. É a poeira, né? Mesmo o carro na garagem acaba sendo atingido, né? Fica todo sujo. Aqui, os moradores, eles... Olha aí, ó. A frente da casa toda fechada, né? Para tentar evitar que a poeira entre nas casas. E vocês adaptaram até um pedaço de tecido embaixo da porta. Sim, é uma forma que a gente tenta para não entrar poeira. E fica até deselegante, porque chega visita aqui, a gente chama a visita para entrar pelo corredor. Para evitar abrir a porta. Então, vocês evitam até abrir a porta da frente? Sim. Eu sei que não é tão interessante assim, mas para nós é uma das raízes que a gente faz. Então, vocês tentam vedar de todas as formas? As janelas ficam todas fechadas. A casa quase não corre a circulação, por causa da poeira. É grande a poeira. Então, aí coloca o tecido? Sim, para facilitar... Para não facilitar a entrada da poeira. Porque senão, ninguém vence limpar a casa. Não dá conta. Você vai indo até estresse de tanto limpar a casa. Então, até dentro de casa aqui, os moradores estão sofrendo? Sofrem com a poeira. E não é só aqui, não. E lá no fundo, como a rua de trás também não é asfaltada, lá no fundo não é diferente. Bom, e aqui, seja a pé, seja de qualquer forma aqui, os moradores sofrem, né? Empurrando o carrinho aqui é uma dificuldade. É, porque as ruas estão desburacadas, o carrinho já até arrancou a roda. O carrinho já está até danificado. Tá, porque aqui é impossível. Agora, porque eles entamparam um pouco do buraco, mas aqui era cada vala que tampava até a roda de uma patrola. Inclusive, essa lateral aqui, os moradores estavam dizendo que tinha aqui uma erosão. Isso. Tinha. Aí o que eles vêm e fazem é só jogar uma terra pra tapar o buraco? É, tapam o buraco, aí quando chove, leva tudo lá pra baixo. O buraco fica tudo de novo. Então, até empurrando o carrinho aqui tá difícil? Tá difícil, Lars. Dentro de casa, então, nem se fala, né? Nossa, é uma terra sem fim. O dia inteiro limpando? O dia inteiro limpando, menino gripado direto. Não é fácil. Pô, e até as crianças estão bravas aqui. Paulo Ricardo, quantos anos você tem? 11. Fiz 11 de 21. Ó, ele fez 11 anos e ele tá bravo, porque ele coleciona carrinhos. E aí tem que limpar todo dia, como é que é? Não, eu tenho que limpar três vezes na semana. Por causa da poeira que suja os seus carrinhos? É. Agora, isso tudo por causa da poeira aqui do setor? Por causa da poeira. A dona Leonides, que mora aqui numa rua do lado, ela também sofre, não só com a sujeira em casa, com a lama na época da chuva, mas aumenta o quê? A despesa com farmácia? Na farmácia, a gente compreirá quase 200 reais de remédio, né? Aí tomamos todo o remédio e a gripe não passou e tá lá quanto pra pagar e também não tem mais remédio. E aí o que acontece? A poeira, ela aumenta muito os problemas de vocês? Aumentou muita poeira lá na minha rua, lá na rua de todo mundo, aumentou mais as poeiras ainda, né? A gente não dorme no noite, a poeira voando, o ar. Problemas respiratórios? Respiratório, tomando só aerosol todo dia, aquela macrinha aqui, né? Por causa da poeira? Por causa da poeira. Aí o caminhão passou lá uma vez, só na minha rua, lá, voando lá e não voltou nunca mais. Agora, só jogar água ou só passar a máquina aqui não vai resolver o problema? Não resolve de jeito, se não for asfaltam pra nós. Pois é, e essa reclamação dos moradores aqui é antiga, há muito tempo, né? Em abril eu estive aqui no bairro mostrando a reclamação de lá pra cá. O máximo que a prefeitura fez foi passar uma máquina, mas só isso já não resolve mais o problema. A revolta dos moradores do Jardim Novo Petrópolis aumentou, porque a gente vê que até aquela área de terra ali, os moradores convivem no Jardim Novo Petrópolis. Do asfalto pra cá é o Jardim Clarissa. Aqui tem asfalto e as máquinas da prefeitura estão aqui, ó, trabalhando no asfalto de algumas ruas aqui do Jardim Clarissa. E a presença dessas máquinas, dos trabalhadores aqui, acabou gerando esse questionamento. Por que que estão asfaltando desse lado do Clarissa e não fizeram nada aqui em relação aos moradores do Jardim Novo Petrópolis? É a pergunta. Olha aí, as máquinas estão trabalhando desse lado aqui, já estão fazendo aqui a compactação das ruas. E enquanto os moradores aqui do Clarissa estão felizes com a presença das máquinas, os moradores do Jardim Novo Petrópolis estão revoltados, porque eles não sabem se as obras vão chegar até a área do outro lado. Jardim Novo Petrópolis Jardim Novo Petrópolis Jardim Novo Petrópolis Jardim Novo Petrópolis